Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre o resultado da CSU, a empresa gosta bastante aqui no canal, tem bastante vídeo dela desde lá do começo, até essa época mais recente, então vamos acompanhar o resultado dela no segundo trimestre de 2023 e trazer um resultado tranquilo, sem muito segredo, continuando as tendências da empresa que ela vem apresentando teve uma quedinha ali no resultado da DX, que a gente já vai ver, para gerar um resultado positivo, interessante como já vinha vindo há bastante tempo, então vamos dar aquela introduçãozinha sobre a CSU uma empresa de tecnologia aliada a serviços financeiros, então no passado ela fazia principalmente processamento de transação um cartão e hoje ela ampliou a base de serviços para oferecer alguns serviços a mais, para dar aquele famoso cross-sell, up-sell, carteira completa de serviços digitais e tudo, então tem programa de loyalty, processos, outros tipos de pagamento e tudo mais, então hoje eles oferecem uma solução bem ampla, aí o cliente contrata aquilo que ele está precisando também no passado, os principais clientes eram bancos, eram bancos menores assim, que não tinham esse processo internalizado, isso era um problema, porque eles tinham um cliente, faziam lá para eles, estava todo mundo contente só que à medida que esse banco ia crescendo e tal, começava a fazer sentido para ele internalizar ah, vou pagar uma empresa para fazer serviço, eu estou crescendo, é melhor eu fazer o mesmo e aí ela acabava perdendo, assim, os grandes clientes à medida que eles cresciam, né, e ela voltava nos degraus, então, né, era uma trajetória meio complicada para o longo prazo, porque estava melhorando, melhorando, melhorando a empresa, bum, voltava, né, só que isso aí mudou bastante recentemente, ela passou a oferecer outros serviços a criar uma rede bem mais ampla de coisas e aí os clientes, ah, ela passou a diversificar os clientes também então, hoje não tem só bancos, tem muitos mais clientes de outras áreas de negócio e tal então, hoje ela diminuiu muito essa questão aí, né, do risco de perder grandes clientes maior cliente dela hoje, ela não representa tanto a receita, né, eles dependem mais da CSU então, mais difícil de largar, além de, né, ter essa diversidade maior então, olhando aqui os números, né, os números dela são bem positivos, é uma empresa pequena de 600 milhões de valor de mercado, ah, agora tem um menuzinho novo da hora, que descer para os balanços, precisa só dar uma calibradinha, né, mas beleza não sei se vocês já viram, o fundamento aí agora subiu aquela atualização que eu falei o menuzinho aqui em cima, ó, tá mais clean e tal, tem umas diferencinhas aí nas páginas, tá mas enfim, foca aqui na CSU hoje então, nesse período aqui, que ela tinha esse problema então, você via uma evolução do EBIT, de repente, caía, né, voltava aí crescia de novo, depois sofreu uma queda, né, não era legal só que, depois de um tempo, ela acertou, né, tudo isso que eu falei agora só cresce, né, uma evolução contínua, tá os números estão melhorando, a empresa é super redonda, não tem dívida e uma geração de caixa bem sólida, tá, porque como eles investem bastante nesses ativos intangíveis, né, que é o desenvolvimento desses produtos e tudo mais, aí eles acabam capitalizando muita despesa lá como ativo intangível, e aí você tem uma amortização relevante então, quando a gente vê aqui, na perspectiva DRE, né, o lucro líquido de R$ 80 milhões é um lucro bom, tá, a empresa vale R$ 600 e tal só que ela gera muito mais caixa ela gera quase o dobro quase o dobro não, agora não dá tanto assim a diferença, mas já foi o dobro o EBIT dela é o dobro do que o lucro líquido por quê? Porque ela deprecia muito, ó, a depreciação na verdade é mais amortização, né, mas a amortização é quase o tamanho do lucro líquido então ela tem uma geração de caixa por trás, vamos dizer assim, bem forte se você olhar só o lucro líquido você não consegue enxergar tanto que o FCL dela, fluxo de caixa livre, é praticamente o lucro líquido também por quê? Porque tem o CAPEX aqui então ela gera muito mais caixa operacional, tá, que cobre o CAPEX tudo e ainda sobra dinheiro na magnitude do lucro líquido então o FCL yield dela, assim, é praticamente igual ao lucro líquido então é uma empresa bem geradora de caixa que tem margens boas, tá, eu já expliquei o lance da margem boa você olha que 15% não parece grande coisa mas a margem dela é bem legal, tá, as margens são boas não tem dívida, gera caixa depois que acertou a mão aqui, tá só crescendo tem bastante potencial de continuar crescendo porque os negócios dela estão muito em alta hoje em dia essa terceirização, assim, desse serviço financeiro essa multiplicidade de meios de pagamento, de formas outras verticais que ela tá entrando agora de middle office, usando uma inteligência artificial então, assim, né, é muito razoável você imaginar que a demanda por esse tipo de produto e serviço só vai aumentar daqui pra frente então ela, apesar de ser uma empresa pequena, né tem gente que acaba investindo só nas empresas grandes mas você vai ver, ela preenche todos os requisitos que a gente quer numa empresa excelente né, pô, o que eu falei até agora o crescimento é muito bom, tá as margens são muito boas tem que olhar direitinho, lá eu já explico por quê, mas confia em mim por enquanto então tem dívida gera bastante caixa lembra da análise simples lá que eu mostrei pra vocês? na análise simples ela passa com louvor e na mais, né, apurada a gente já vai ver aqui também, né pois o negócio é legal tem muito potencial pra continuar crescendo é uma empresa que chama muito a atenção tem um valor bacana por ver, 600 milhões sem dívida 80 milhões de lucro mais de 100, quase 200 de EBIT então, é bem, bem, bem interessante vamos dar uma olhada aí no resultado o resultado em si não tem tanta novidade, né teve uma leve piora lá na DX que eu falei nada demais e as outras linhas de negócio continuam andando bem então, resultado super tranquilo pra quem já acompanha a empresa dá uma olhadinha aqui então o release dela é bem explicadinho tá, essa é uma empresa legal pra quem tá começando que apesar de ter essas questões aí de amortização e tal um pouco mais difícil pra quem tá começando mesmo e tal o resto é muito simples, né vem a evolução do negócio de margem e tal ela tem uma questão a contribuição bruta que também pode pode, né dar uma confundida quem tá começando eu explico aqui os pontos principais então, os destaques do trimestre tá um pouco escondido aqui na câmera rentabilidade lucro elevado a receita tá meio em linha, tá por que que a receita dela não tem crescido tanto, assim nos últimos 2, 3 anos ela tá fazendo um movimento muito importante de trocar receita por rentabilidade principalmente na divisão DX ela tem duas divisões a PACE que é o feijão com arroz da empresa e a DX DX chama como quiser Digital Experience a PACE é o feijão com arroz ela processa os pagamentos e agora tem aqueles outros serviços lá de loja de outros meios de cartão também plataforma vai ter o Banking as a Service e tudo mais o DX era o seguinte lá no passado quando ela vendia uma solução dessa de cartão de crédito a empresa ela tinha que ajudar a empresa a andar com as próprias pernas então ela oferecia junto um serviço de suporte mínimo você vai emitir cartão lá pros teus clientes sei lá o canal das vídeos vai emitir cartão vai ter o cartão e tudo mais você precisa dar o mínimo de suporte e aí pra empresa que já não tinha condição de tocar a operação de cartão sozinha provavelmente não tinha que oferecer todo esse suporte contato com o cliente e tudo mais então tinha uma divisão que era pra isso aí é intensivo em pessoas e tal aquele lance teleatendimentos um monte de gente trabalhando lá e tal margem muito baixa só que era importante porque com essa divisão eles conseguiam vender a outra então era estrategicamente importante mesmo que ela não desse muito resultado hoje a DX mudou bastante a ideia então hoje com tecnologia hoje com tecnologia com as ferramentas inteligência artificial outras ferramentas digitais a DX começou a ser interessante do ponto de vista de retorno inclusive não só de atendimento então o atendimento que você tinha lá x pessoas você trocou lá quase tudo por um chatbot que melhorou muito enxugou melhorou a rentabilidade você começou a oferecer outros serviços pras empresas além desse atendimento que é muito entendido das pessoas então essa divisão da DX ela tá passando por uma transformação que era basicamente uma empresa de teleatendimento uma subsidiária de teleatendimento agora tá virando uma empresa de tecnologia também e aí nessa troca o que é que acontece primeiro receita não anda o cai porque esses outros serviços eles tinham a empresa receitava mais só que ela não ganhava margem não tinha lucro não tinha resultado muito pouco então ela tá abrindo mão da receita ali mas a rentabilidade lá em geral tá melhorando já vai ver como chegar lá na vez dela ok enfim continuando então a empresa tá melhorando as margens como um todo inclusive na DX que tá perdendo receita e ganhando margem seria muito raro de ver no mercado mas tá acontecendo eles tem uma coisa diferente quem é iniciante de tudo você vai estranhar isso aqui contribuição bruta o que é contribuição bruta e por que não lucro bruto tem lucro bruto também mas enfim por que a empresa tá reportando nessa contribuição bruta ela tem o lucro bruto logo abaixo aqui também mas o por que disso e como eu comentei ela tem um nível de amortização muito alto ela investe bastante produzindo ela capitaliza esses gastos com as soluções dos clientes opa não era aqui era aqui então ela vai criando ativo intangível e consequentemente amortizando então tem muita amortização já no CPV já no custo bruto o lucro bruto ele não representa bem o que a empresa tá ganhando de dinheiro porque tem uma amortização que é crescente à medida que a empresa cresce então olhando sobre essa perspectiva o que é a contribuição bruta no final é o lucro bruto sem amortização no caso dela sem depreciação amortização lá nos custos brutos então por que que faz sentido se você tem uma visão limpa do crescimento pro resultado da empresa tem um impacto no caso dela da amortização que vai crescendo conforme a empresa cresce então ele dá uma atenuada nesse resultado então com a contribuição bruta você consegue ver o quanto a empresa tá crescendo de verdade em termos de seria o lucro bruto tá certo então isso ela tem um pouquinho de diferente nada demais até um negócio legal pra aprender por exemplo Smart Fit que a gente tá acompanhando aqui no canal faz a mesma coisa por que? no caso deles não é intangível são os equipamentos as próprias academias aos imóveis pra abrir as academias é um gasto bem grande é um investimento grande ali é capitalizado também gera muita no caso da Smart Fit é depreciação no caso aqui da CSU é amortização que a gente enfim seguindo então EBITDA crescimento trimestral ganho de margem melhorando lucro líquido mesma coisa crescimento com ganho de margem então embora a DX esteja com o resultado pressionado no momento que faz parte dessa transformação da empresa no geral tá a gente tá vendo crescimento e ganho de margem para a CSU né então tem rentabilidade não tem dívida ela paga lá um dividendo não é grande pra gente não é tão relevante e dos indicadores do negócio a gente vê que o negócio está evoluindo ela tá fechando novos clientes tá renovando os antigos as outras métricas operacionais número de cartão de transação de volume estão evoluindo na DX 70% da operação dela já é digital tá entrando na rentabilidade então é isso aí que a gente tava falando tá vamos olhar a mensagem da administração marcado período de entrega sua importância desenvolvimento da plataforma abrangente aquilo que eu falei né então parece que tem uma plataforma com um leque de soluções que tem processamento de pagamento processamento de cartão tem aí vários meios de pagamento aqui várias interfaces dá pra fazer o wallet dá pra botar loyalty e tudo mais blá blá então estão chamando de SESI o switcher projetado integrar rapidamente com as plataformas nos abrangentes de serviços então full service em sistemas de automação de processo essa é a novidade lá do DX usando inteligência artificial e blá blá pra oferecer serviços melhor pros clientes tá lá de RAS por um instante achei que era o computador lá do 2001 no espaço que é ROL né RAS Hyper Automation Systems demandas de onboard prevenção fraude intercâmbio contestação sinistro back office então olha lá né os serviços que ela tá se preparando aí pra oferecer já deve estar em implantação então desempenho operacional lançamos na agenda conquistamos novos clientes novas unidades de conta novas transações mais receita na CS e PENS na DX e DX eles estão transformando então a gente já vai ver lá o resultado você pode olhar e achar que não tá tão bom mas faz parte desse processo de evolução e mais no geral o EBITDA crescendo ganhando margem lucro líquido crescendo bem tranquilo então ah nesse segundo trimestre eles tiveram gastos pontuais aqui custos não recorrentes com rescisão de funcionários interessante porque no momento aumentou o gasto deu uma pressionada na margem que ainda assim subiu porém por futuro é um gasto que não vai ter então isso provavelmente não tem detalhes aqui mas eles são eles substituindo funcionários que faziam uma função mecânica qualquer por tecnologia que é um dos mecanismos que a empresa tem de gerar valor então os próximos trimestres prometem um resultado melhor escala sinergia evolução confiantes no plano de expansão sem alavancagem atualmente taxa de retorno fazendo dividendinho é isso depois que a gente entende essas questões o que está acontecendo com a DX essa expansão vai ficar fácil não tem muito o que falar os números falam por si só então resumindo o resultado a receita foi o único indicador que a gente subiu o resto subiu tudo contribuição bruta com ganho de margem lucro bruto com ganho de margem evite com ganho de margem lucro líquido com ganho de margem olha a alavancagem operacional então a receita nem subiu e lá embaixo o lucro líquido subiu 16% então tem muito potencial a hora que a CSU acertar um crescimento ter essa limpada na base que tiver essa oferta de produtos mais madura e tal crescer um pouquinho mais não estou falando de crescer absurdo de receita o potencial para ela crescer lá embaixo ela mal crescendo aqui só nessa digitalização e ganho de eficiência ela enfiou 15% então ela tem um potencial para crescer o resultado muito alto e o resultado já é bom não é aquela empresa que você compra hoje ela não entrega resultado mas ela tem potencial se tudo der certo daqui uns anos e o potencial acontecer você vai estar tendo retorno não ela já dá um retorno bom é o potencial para dar um melhor ainda e mais seguindo a receita a gente já comentou tudo ela está meio flat já falei até 5% está autorizado dizer que é flat em linha e tal transitando por dinâmicas diferentes que você falou acesse o pace a gente vai ver depois que eles dão um resultado separado continua normal está crescendo tranquilo a DX é que está rolando as alterações e os outros serviços que está sendo transformado aí está mandando gente embora ela de certa forma está limitando um pouco o crescimento então aquilo que a gente falou a receita desde 2021 parou de crescer não é uma notícia ruim porque ela está trocando receita por rentabilidade a gente já vai ver margem entrando em todas as linhas e medidas outro efeito colateral desse movimento é que antigamente desculpa lá atrás a divisão pace e a DX era 50-50 receitava mais ou menos igual para todo mundo só que claro a DX não tinha margem quase que nenhuma e a pace tinha margem boa que carregava a empresa na época eram outros nomes inclusive hoje o que está acontecendo a participação da pace está aumentando muito está em 60% já foi para 65 em um ano por quê? porque lá na DX a gente está vendo mais essa troca trocando receita por rentabilidade aí agora a gente tem um patamar um pouco mais normalizado em termos de contribuição na receita contribuição na rentabilidade porque antigamente era um negócio difícil de entender a empresa parecia ter uma margem meio baixa que eu falei lá no quadro porque entrava muita receita na DX que era que entrava custo igual também então era um negócio que meio que só passava pela DRF entrava na receita saia como custo e aí peraí entrava como receita saia como custo não agregava muito para a empresa e só diminuía as margens os indicadores e tal a dificabilidade então agora a gente vai começar a ver uma divisão um pouco mais equilibrada disso não faz diferença só porque facilita na hora de analisar o que mais ao longo dos anos modelo de negócio com service infraestrutura tecnológica portfólio então tudo que eu expliquei originalmente era associado a processamento de cartões tinha lá fidelidade e tal a receita possui correlação direta com o número de unidades de cartões é verdade isso aqui antes era fundamental você ficava esperando o resultado dela sair para olhar o número de cartões disponíveis aí hoje que ela oferece mais um monte de outras soluções deixou de ser tão relevante então tem outros pagamentos cartão virtual cartão digital wallet pix parcelado criptomoedas bank as a service e tal e na ADX mesma coisa que a gente está falando digital outros serviços e tudo então os custos teve redução de custos claro né a receita não foi a lugar nenhum lucro o EBIT da lucro bruto aumentou só consegue com redução de custo daí pode ter certeza que vem dessa digitalização ganho de eficiência então a contribuição bruta que eu já expliquei apresentou 65 milhões no trimestre uma margem de 50% margem bem boa ganho de margem inclusive olha lá coisa linda a receita parou de subir mas contribuição bruta subindo uns 30% em relação a 2021 com ganho de margem passando de 50% agora bem bacana e o lucro bruto ele cresce também só que você vai ver ele crescendo menos porque a amortização vai crescendo na mesma proporção por isso essa visão de contribuição bruta se quiser ver pelo lucro bruto também é tão boa que mesmo que poderia estar sendo prejudicado acaba entregando número bom também aí você olha a margem bruta 30% de margem bruta não é tanto principalmente para uma empresa mais digital aí você pode começar a achar que ela não é tão eficiente e tal tem empresa digital com margem bem alta os caras entregam 30 e tantos mas aí pela visão de contribuição você vê que a margem dela é 50% mais SDN então aqui que entrou os custos não recorrentes e tal 3 milhões é isso 3 milhões mas para uma empresa que tem uma empresa pequena lucro é de 20 milhões 3 milhões é bastante pouco então é um impacto não recorrente agora que vai se refletir em mais rentabilidade ele não só não aparece nos próximos resultados como a despesa lá vai diminuir também então teve um aumento de 14% nem assim foi muito alto aqui claro para quanto que foi o crescimento do lucro bruto por agora peraí que muita coisa aqui 5% está crescendo 14 as despesas acaba ficando mais difícil só que tem essa questão tem essa questão não recorrente aí na história enfim adiante outras despesas então o EBITDA ainda assim cresceu mesmo com essas pressões ele cresceu e ganhou margem aqui visão EBITDA mesma coisa crescimento com ampliação de margem mesmo com essa estrutura de custos passando por uma revisão resultado financeiro não é um fator para ela eventualmente não tem tribo então 1 milhão para cá 0,7 para lá 0 e nada das contas vai pagar o imposto tiver que pagar e sobra o lucro líquido 20 milhões no trimestre quando eu comecei a olhar a CSU na época card lutava para lucrar 10 milhões no trimestre agora 20 milhões sólido porque tem potencial para crescer bastante nos próximos assim que passar esses efeitos pontuais e aqui de novo dá para ver evolução bonitinha do lucro aqui é semestral 140 evolução bem bonitinha do lucro e da margem também aqui o impacto na margem é bem visível enquanto a empresa pede margem com esse movimento de digitalização enfim investimentos que a gente já comentou ela investe bastante principalmente no desenvolvimento desses produtos que ela oferece para os clientes mas é totalmente absorvido pelo fluxo de caixa operacional então aqui uma crítica dessa análise que eu faço poderia ser você está desconsiderando totalmente a amortização e a empresa sempre vai ter um nível de despesa capitalizado é verdade teria uma boa crítica como eu queria que o pessoal fizesse boas críticas às análises porque aí a gente ia evoluindo junto as metais são sempre horríveis mas como que é o ponto você acompanha essa questão da amortização investimento de outras formas então uma é aquela que eu mostrei para vocês o CAPEX aqui está muito bem coberto pelo FCO e sobra bastante do caixa livre esse é um jeito de você acompanhar porque aqui que a empresa poderia fazer sendo advogado diabo que é o que a Apolo Capital lá reclamou da Uncoclinx você tem lá despesas do dia a dia que fala vamos como é uma regulação meio ampla ela deixa em aberto dá uma certa discricionariedade para a empresa capitalizar a despesa é a mesma situação do Uncoclinx que os caras falaram não estamos fazendo nada de errado então o que que eles poderiam fazer pegar boa parte das despesas lá tirar da DRE capitalizar isso criar um ativo intangível viraria CAPEX para aumentar a rentabilidade aí a empresa ficaria com rentabilidade acima do que seria o normal dela seria uma manobra mas como que a gente acompanha aqui nessa SUI e vê que não acontece por essa visão aí CAPEX FCO está em investimento você vê que mesmo considerando o CAPEX sobra bastante dinheiro da FCO se uma empresa fizesse isso só para inflar vamos dizer assim a DRE o que ia acontecer na visão do fluxo de caixa que ia ter um FCL bem fraco a empresa ia estar capitalizando muita despesa mais do que deveria botando despesa operacional lá como CAPEX aí não ia sobrar a FCL aí o FCO não ia dar conta do CAPEX então seria uma crítica interessante essa visão que eu gosto de fazer sempre cash days das empresas mas aí você acompanha a DFC para ver se está tudo certo por lá também feito de você acompanhar enfim então aqui já vimos você vê que eles investem muito aqui na CESU mas na DX também tal corporativo aqui uma visão do investimento como a gente já falou cabe super tranquilo lá na geração de caixa operacional ainda sobra muito dinheiro para acionista e vai construindo valor para a empresa com exatamente isso que eles estão mostrando agora e esse é o ponto é porque olhar a CESU cash basis ela amortiza muito isso aqui já chegou a ser o dobro já chegou a ser tipo você dobrava o lucro líquido era o quanto ela gerava de caixa tudo bem isso tem a ô desculpa pessoal só mostrando sorry está aqui a visão de geração de caixa deles enfim então isso chegou a ser o dobro o lucro líquido você pegava e dobrava para saber o quanto ela estava gerando de caixa aquela depressão beneficia muito principalmente as variações normais mas o grosso vem daqui então claro você só somar de novo a amortização no lucro líquido é um pouco ingênuo também você tem que contar que essa empresa provavelmente vai necessitar reiteradamente desse tipo de investimento só que aí a gente vê daquela outra forma beleza e o quanto ela investe cabe é uma análise que a gente faz lá das teletons porque é muito comum se eu ouvir gente falando a empresa de telefonia que o cara pensa muito alto não quer investir o EV a geração de caixa operacional é absurdamente maior cabe o capex lá dentro e ainda sobra muita grana aqui não é mais ou menos parecido ainda sobra muito dinheiro mesmo pós investimento então dá para você ter essa visão caixa dela com tanta equidade claro né lembrando que ela tem um capex razoável para uma empresa desse tamanho ainda 60 milhões por ano bastante beleza que mais que mais que tem aqui é uma uma evolução da geração de caixa também crescendo bem ela sempre gerou bem mais caixa do que o lucro contábil então se vai olhar um price earnings da CSU não seria a melhor métrica apesar que ainda assim é bom o price earnings dela mas você vê que o lucro é um pouco subestimado enfim estrutura de capital não tem o que falar basicamente não tem dívida basicamente não porque tirando o arrendamento imediativo ou direto aqui na tabela ela tem passivo de arrendamento da nova regra contábil sem o passivo de arrendamento ela tem caixa líquida e aí com os aluguéis e tal ela fica ali no zero a zero então praticamente ela tem dinheiro em caixa e agora a empresa mostra um desempenho por unidade de negócio embora a gente já viu meio que faz pontos é legal da gente ver o seguinte que a API que é o que o João com arroz da empresa e tal que é onde está entrando todas as unidades e tudo mais ela está seguindo tranquila sem nenhum problema então os cartões cadastrados seguem evoluindo uma avaliaçãozinha mas segue crescendo unidades faturadas também embora a gente já falou que isso já não é mais assim tão a empresa não tem tanta dependência desse diversificou os serviços e tudo mais isso aqui hoje é mais interessante o volume processado então quantidade de transações subindo 20% volume financeiro subindo 20% também então a API está normal não tem muito impacto de troca de receita na verdade ela em si só já está ganhando rentabilidade pelo ganho de escala mas a gente vê que ela está crescendo receita quem não está crescendo é a DX então a API segue crescendo receita segue ganhando margem segue crescendo contribuição bruta ganhando EBIT e dando normal o segmento de negócio dela está tranquilo que é o principal então olha lá aqui o gráfico de receita é lindão só cresce bonitinho e os outros também de lucro de contribuição bruta margem expandindo você vê que a margem da PIS é bem alta contribuição 60% excelente aí sim aqui você vê não isso é compatível com uma empresa digital de tecnologia tudo mais você vê que ela não está devendo para nenhum outro lucro bruto mesma coisa EBIT da mesma coisa então a PIS que é o principal está redondíssima está dando crescendo tudo evoluindo bem a DX que está passando por essas mudanças aí sim a gente vê alguns impactos mas como vocês viram na CES como um todo não chega a pesar então ela está tendo inclusive redução de receita até desse ano tem uma redução um pouco maior e pontualmente ela está tendo até perdendo um pouquinho de resultado bruto assim é pouca coisa 26 para 25 aqui é quase flat também mas ela está perdendo um pouco eles comentaram que aqui eles sofreram um pouco mais com a situação econômica atual que alguns clientes estão esperando para fechar contrato maior e tal então você vê que lucro bruto margem bruta e tal apesar dela ter ganho margem porque aqui o efeito de ganho de produtividade é muito forte ela está trocando um operador de telemarketing assentado numa mesa por tecnologia então aqui mesmo caindo ela ganha margem isso aqui é muito difícil de ver uma empresa entrevista queda nos números nominais e ganho de margem mas venda pura e ganho de eficiência ganho de eficiência agora o top line ele está meio pesado por essas questões econômicas que a gente está vivendo e tudo mais então no EBIT daí sim você vai ver uma redução porque não tem milagre não tem alavancagem operacional que isso tem mas é mais uma conjuntura e tal atual sei lá impacto temporário diminuir a alavancagem até estabilizar esse processo dúvidas ela deve retomar o curso e voltar a ajudar o resultado da empresa e algo mais mas mesmo assim ela não prejudica quer dizer ela prejudica ela não compromete o resultado da empresa que continua bons ou consolidado é que ela é tipo um freio hoje a DX está freando um pouquinho mas o pessoal pensando no futuro para contribuir cada vez mais e é isso tem mais alguma coisa aqui mercado de capitais valor do mercado ali 500 600 milhões esse gráfico é legal que eles colocam o RI está empenhado em fazer com que o mercado reconheça mais todo esse valor todas essas características boas que a gente está falando da empresa ele faz um gráfico de comparação com outros players semelhantes se você quiser é só ir lá ver quais são as empresas quem tem software IRT softwares as a service no Brasil não tem muitas opções mas eles estão comparando indicadores com ROE ROE até de preço EVRC TVE mostrando quanto a empresa estaria aí um pouco avaliada pelo mercado e a verdade o mercado não dá muita bola para ela sabe-se lá por que enfim isso aí não é problema nosso pelo contrário é bom para a gente então coitado do pessoal da RI é o trabalho deles está correndo atrás do mercado reconhecer um pouco melhor a empresa nós estamos fazendo nossa parte fazendo os vídeos aqui mostrando quanto a empresa é boa todas as vantagens tudo isso que ela já entrega e os potenciais que ela tem em futuro então esse vídeo aqui da CSU eu falo um pouco mais novos insights e tal e foi logo depois de ter conversado com a RI o pessoal foi super bacana então me dê uma olhada lá quem gostou desse vídeo agora quem está vendo agora quem ainda não conhece nesse vídeo eu falo um pouco mais assim sobre a empresa e tal complemento um pouquinho o que a gente falou hoje e vamos fechar aqui com os comentários então o resultado do segundo trimestre de 2023 o que teve de bom a receita ela não evoluiu então a receita da empresa continua estável a PIS evoluiu mas a a DX não é segurou então é devido ao movimento de digitalização e ganho de eficiência consequentemente né todas as margens da empresa evoluíram mesmo com pressão para a receita e custos extraordinários né não recorrente é o custo ele é não recorrente né você colocar extraordinário dá impressão que é um custo muito alto então recorrente ok então falar das divisões de negócios se o PIS continua sólida com evolução constante a gente viu né tudo evoluindo tudo ganhando margem tudo bonitinho script e a SUDX passa por mudanças mais profundas e por hora tem resultados mais modestos né chegou a cair quer dizer caiu praticamente pouco né no geral a empresa continua forte geradora de caixa e sem dívidas então a SESC se preparou muito nos últimos anos para oferecer um portfólio mais completo de serviços com uma rentabilidade melhor né principalmente pela digitalização aos poucos a empresa vai ganhando clientes e alavancando os seus resultados que já são muito bons e tem um potencial muito grande evoluírem ainda mais né esse é o ponto eu falei um pouco no vídeo de ontem da muito bom da unifique porque para a gente na renda variável o que é risco para a gente de investimento e tal é a chance daquela empresa dar errado então uma CSU para mim é um investimento de risco muito baixo porque tem muito pouca chance desse negócio dar errado ele já é bom hoje você não precisa esperar de amadurecer evoluir ganhar escala ele já é super rentável hoje já está tudo nos 30 então o que vier a mais de crescimento de expansão de evolução é a mais vai adicionar a empresa então chance mesmo de dar errado é muito pequena empresa redonda é bem administrada empresa de dono não tem dívida gera muito caixa quando a empresa dessa vai meter o pé pelas mãos vai ter que fazer um negócio absurdo uma aquisição horrível os negócios piorarem demais porque eles são muito bons e se vier o extra de crescer muito de ampliar bastante a base de clientes de internacionalizar e tal ótimo vai agregar então pra mim é um risco retorno excelente para investir a empresa é super tranquila pra dar errado mesmo fazer muita bobagem que ela não fez até hoje pelo contrário e tem muita coisa que pode dar certo a gente não sabe não tem bola de cristal pra saber se vai dar certo mesmo ela tá no caminho lá então o exemplo da Unifique é outra empresa que pra mim o risco de investir é muito baixo mas a empresa é pequena tem volatilidade mas isso não é um risco do investidor de longo prazo o nosso risco não é volatilidade não é o risco tá caindo não sei quantos dias seguidos isso aí é absolutamente irrelevante o nosso lance nosso jogo é daqui 5, 10, 20 anos como é que vai estar a empresa eu vejo muito pouco risco dela pouca chance dela estar errada e a potência é muito interessante dela super certa se ficar no meio do caminho tá ótimo também então é isso pessoal vídeo da CSU empresa que a gente já conhece mas é sempre bom dar uma olhadinha nos resultados ver que tá tudo acontecendo do jeito planejado beleza pessoal então por hoje é só um grande abraço até os próximos vídeos valeu